Salve, salve rapaziada, Dani Beach em busca dos nossos cofres do Telestaflush Parte 2 E esse é o nosso sexto cofre, quando você chegar aqui nessa área e você sai daqui Da loja de bicicleta, você vai entrar aqui na loja de tatuagem E é só seguir o passo a passo Um estúdio de tatuagem? Vamos ter que remover esse carrinho aqui de lixo, essa caçamba Já deixo o Molotov preparado Espera o fogo acabar pra você não se queimar Não tomar dano E a senha desse nosso cofre é 30 82 65 Esperar o fogo acabar O fogo acabou, você entra O cofre já vai estar à sua direita Parece que eles estão trancados há anos Caralho, funcionou Lembrando que aqui você também pega O suporte pra segunda arma grande Aí você pode carregar duas armas grandes, pressionando pra esquerda E é isso rapaziada, eu vou ficando por aqui Deixa o seu like pra fortalecer Tamo junto, até a próxima Vamos ver